E aí, tchau! Oxi! Tá fazendo peixe, amor! Isso, vira meia Assim Pera aí, agora Pera aí, o menino ensinou assim Puxa agora, puxa aí não Puxa aí nessa parte de cima Só puxa, puxa Parou aí, parou Agora puxa por aqui Puxa, guarda o irmão, solta isso aí, solta, solta Não, puxa ali Aqui, ó Vem aí, sim, a mão na outra, estique Do lado, estique, isso Não se faça não Deixa assim, que é mais fácil pra colocar É a outra, vai Mesmo jeito Era tudo que eu queria, minha gente, uma praia, olha Tudo que eu queria, uma praia Um litro de gin Mas nem tão cedo Afs De fralda, minha gente Olha De fralda Minha gente, de fralda Tomando banhinha, minha gente E agora eu vou dizer a vocês, viu Meu cu Meu cunhão Tá Parecendo de um bode É porque É normal Mas a primeira vez que eu vi Estava bem assim, parecendo uma buchada Não tem Oxe Eu disse, meu Deus Mas depois desincha Tira a fralda, coloca a fralda Tira a fralda, coloca a fralda Me ajeita pra isso, velho Fralda Segundo look do dia Água, viu Nessa garrafinha linda Olha o que o doutor me deu Muita água Já aproveita aí, ó Já pega de vocês Pra não esquecer Onde eu queria estar também, minha gente Olha, e piscininha Mas nem tão cedo Uma piscina Olha pra isso O que tá me tirando do tédio É isso aqui, minhas vidas Fazer a moeda Botei pra parar no 8 Botei 80 Mas já posso parar antes, ó Você viu Coloquei 80 E ganhei 140 e pouco já, ó Coloquei mais 80 aqui, ó Botei pra parar no 8 Mas aí eu posso parar antes Vai, 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 vai Parar, parar Parei Você viu que já subiu lá em cima, né, ó E além desse foguetinho aqui Tem outros também, ó Tem aquele do dadinho Que é massa demais Tem vários aqui, ó Estão vendo E você não precisa pagar nada É só se cadastrar Aí coloca os 20 reais E começa a jogar A partir de um real Coloquei aqui de novo Mais 80, ó Vou deixar o link pra vocês Agora vão devagarzinho Nas manhas Devagar, viu Tem que ir sem enganar Vambora, vambora, vambora Se esfregar Vambora, 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 vambora E aí Tchau.